Bomba envolvendo a dupla Simone e Simária, o cantor Frank Aguiar Muitos não vão se lembrar, mas as cantoras no passado, olha a sua foto relembrando Foram backing vocal do Frank Aguiar no início dos anos 2000 O forró fez muito sucesso no Brasil E Simone e Simária chegaram a trabalhar com o Frank Que agora decidiu se posicionar, gente, em meio a essa polêmica toda E o cantor vai dizer se uma cantora seria ou não falsa Vai falar sobre as brigas que as irmãs tinham no passado E dá um posicionamento que está impressionando muita gente com o que ele disse Já perguntando se você concorda ou não com a opinião do Frank Aguiar E claro, que nota merece essa grande dupla sertaneja Simone e Simária Antes um recado rápido, não esqueça de se inscrever no canal Só clicar no botão vermelho da inscrição Ative o sininho, aí você sempre recebe os nossos vídeos em tempo real E você me encontra no Instagram através do arroba jornalista Fernando Borges O cantor Frank Aguiar, conforme mostra a matéria publicada pelo site TV Prime Está aí na tela para você Matéria assinada pelo Jean Marangoni Acabou dando detalhes sobre como era a relação de Simone e Simária Quando elas trabalhavam como backing vocal dele Olha só o que ele falou O Frank disse que estava muito incomodado com essa briga Ele falou o seguinte Elas brigavam entre elas quando trabalhavam com o Frank Horas depois já estava tudo bem E segundo o Frank Aguiar, gente, ele fica muito triste Porque as pessoas estão acusando a S.Mária de ser falsa Ou a Simone de ser falsa E que elas seriam pessoas muito verdadeiras E que estava na torcida para que agora elas ficassem bem A gente também, né? E aí Tchau!